O vídeo onde os idosos aparecem é um convite à sociedade a participar e virou sucesso nas redes sociais. Nele, os velhinhos aparecem dizendo que sonhos gostariam de realizar. Meu sonho é viajar muito. Meu sonho é tomar banho bem aticular. Meu sonho é conhecer Caldas Nova. O meu sonho é visitar meu filho na Argentina e meus netos. Meu sonho é casar com o seu Francisco. Se Deus quiser. Para mudar essa realidade, a Delegacia do Idoso, a Companhia de Policiamento Especializado da Polícia Militar e a Base Aérea de Anápolis estão promovendo a campanha Procura-se Pessoas que Realizam Sonhos. A grande preocupação com os idosos de abrigos é a depressão. E o idoso não deixa de sonhar. Estimular ele a ter projetos, a continuar sonhando, a se enxergar como pessoa, como cidadão, é o grande segredo de lidar com os idosos. São as pessoas mais sábias. Então, com essas visitas, nós é que aprendemos muito. Ao invés de nós não doarmos a eles, doarmos carinho, amor, nós é que recebemos em dobro esse tipo de situação, que é o amor, o carinho e a atenção deles. A mulher simpática que aparece no vídeo é a Onofra. Ela tem quase 70 anos. Quando jovem, teve duas filhas que sequer conheceu. Foram dadas a adoção pelo pai dela. Agora, quer conhecer as filhas, que hoje devem estar com mais de 30 anos. Meu sonho é encontrar minha filha. Também morador do abrigo, o sonho do seu ditinho de 84 anos é se casar, que diz ter finalmente encontrado o verdadeiro amor. Nunca casei, não. Eu pedi muitas namoradas lá na fazenda. Mas casar mesmo nunca? Não, porque não deu jeito, não. As mulheres iam embora para longe. Mas agora o senhor achou? Achei. O problema é que realizar esses sonhos custa tempo, dinheiro, pessoas dispostas. Elementos que geralmente estão em falta na nossa sociedade. Principalmente quando o assunto é ajudar idosos. Marilda administra um desses abrigos com 44 idosos. Ela conta que as doações de pessoas e do próprio governo são cada vez menores. Por isso que fica difícil a gente realizar o sonho deles. Porque as despesas são mais. Então aí não sobra esse dinheiro para a gente realizar um passeio, uma viagem que eles querem. Tem gente que tem um sonho tão pequenininho, tem gente que já tem um sonho maior. Então assim, fica difícil a gente realizar. A qualidade de vida melhora muito, porque ele começa a acreditar em si mesmo. Ele acredita que ele é capaz, que ele pode e ele vê o seu sonho sendo realizado. Então isso aí é coisas boas na vida de cada idoso. Não custa nada participar, ajudando a fazer o próximo sorrir. Eles moram num abrigo, onde a situação deles é uma situação de abandono. A gente não está aqui para julgar o motivo do abandono, o que aconteceu, quem somos nós. Mas mais é tentar confortar naquele final da vida essas pessoas que já sofreram bastante. Eles estarem felizes com projetos, enxergando que estarem vivos e com pessoas daqui a 10, 20 anos, é o que mantém eles de fato em pé para continuarem acordando todo dia. O meu sonho é casar na igreja. Sou uma mulher casada agora. Procuro pessoas que realizam sonhos.